E quarta-feira é dia do quadro Fala, Doutor, aqui no programa. Hoje nós vamos falar de uma doença que é rara e ela não tem cura, a esclerose lateral amiotrófica. Dista Felipe Biapina é quem vai conversar com a gente sobre esse assunto. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Maria. Uma doença aí rara que é até difícil a gente pronunciar, né, doutor? Vamos combinar. Agora me diz uma coisa, por que que essa doença é uma das mais temidas que existem hoje, doutor? Então, a esclerose lateral amiotrófica, que é conhecida como ela, ela é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela carrega em si alguns conceitos que são importantes e bem fortes, que é o fato de não ter uma cura, primeiramente, de ser uma doença evolutiva, ou seja, progressiva, de ser incapacitante, irreversível. Irreversível. Então, por isso que é uma doença tão estigmatizante e uma doença muito séria, uma vez que ela pode acometer todos os músculos do corpo, desde a musculatura dos braços, das pernas, a musculatura da respiração, a musculatura da deglutição, da fala e da face. Pode, inclusive, levando ao longo do tempo com a paralisia de todos os músculos do corpo. Para paralisar o corpo inteiro da pessoa. Isso, é. E até a causa dessa doença, elas ainda são um pouco desconhecidas, né? Isso. A esclerose lateral amiotrófica, apesar das pesquisas terem evoluído bastante, inclusive com a identificação de alguns genes relacionados a algumas variantes da esclerose lateral amiotrófica, ainda não se tem uma definição exata do que causa essa doença. Provavelmente, ela resulta da somatória de alguns fatores genéticos que a própria pessoa carrega, associada com a exposição a alguns fatores ambientais que a gente não conhece ainda muito bem. Mas uma vez que, ao desencadear desse fenômeno interno, acaba que os neurônios responsáveis pela musculatura, pela função dos músculos, eles acabam degenerando. E isso leva a uma atrofia progressiva, uma fraqueza progressiva em todo o corpo. Agora, doutor, o fato da gente não conhecer as causas, a gente também não consegue prevenir a doença, né? Exato. É uma limitação importante da ciência até hoje com relação ao lidar com a esclerose lateral amiotrófica. Infelizmente, os dois únicos medicamentos que foram provados ainda que funcionam, eles têm, apesar de um efeito significativo, é um efeito modesto. Eles conseguem prolongar a doença em três a seis meses. Mas a doença evolui independente disso, né? E, infelizmente, a ciência, apesar da evolução toda, terapias gênicas, terapias de células-tronco, imunoterapias, apesar de toda essa evolução, de toda essa tecnologia, ainda não se chegou a um tratamento específico para barrar a evolução da doença ou então reverter o quadro. E a gravidade da doença, a gente sabe que ela tem um período ali que a pessoa convive com a doença, mas depois desse determinado período ela acaba não aguentando e acaba falecendo, né? Como agora há pouco eu fiz a chamada aqui no programa na Tribuna do Povo com o Vander Luiz, e ele comentou, o nosso apresentador, ele comentou que teve uma parente também que sofreu com a doença e em cinco anos ela veio a falecer. E isso acontece com todas as pessoas, doutor? É, a esclerose lateral amiotrófica, ela tem uma média de sobrevida, os portadores, de três a cinco anos. Três a cinco anos. Mas não é incomum encontrarmos pacientes que vivem muitos anos, dez, quinze, vinte anos. Isso pode acontecer. Inclusive, o mais famoso portador de esclerose lateral amiotrófica é aquele cientista britânico Stephen Hawking, que convive com a doença há cinquenta anos, apesar das limitações que ele tem, se mantendo ainda ativo, produtivo, contactuando, produzindo material, produzindo ciência. Ou seja, é possível, apesar do estigma da doença e da gravidade que ela carreta, que ela carreia com ela, há a possibilidade de uma certa qualidade de vida. O caminhar ao longo da doença, ele pode ser amenizado com algumas medidas. Primeiro, a detecção precoce. Quanto mais cedo se diagnostica a doença, mais cedo a gente consegue atuar no sentido de evitar complicações. E quando, então, procurar um especialista? A partir de que sintoma você fala, não, peraí, pode ser essa doença, tem que procurar um especialista. A gente recomenda sempre a procura pelo neurologista, que é o especialista, para diagnosticar esse tipo de doença e tratar esse tipo de doença, sempre quando os pacientes apresentarem alguma fraqueza e desproporcionar o que eles esperam. Então, o sintoma mais precoce é a fraqueza. Fraqueza. Nos membros, nas pernas, durante atividade física, uma fadiga muito grande. Pode acontecer também dificuldade de fala, alteração da voz, dificuldade para deglutição e uma falta de fôlego. Então, quando isso chama muito a atenção, associada a uma atrofia das mãos, atrofia da musculatura, às vezes contrações involuntárias, rigidez. Então, são sintomas que também podem fazer parte do quadro inicial da esclerose lateral amiotrófica. Então, acende aquele alerta ali de, né, pode ser. Na dúvida, procura o neurologista para poder a gente fazer esse diagnóstico. Em geral, as estimativas mostram que há uma demora muito grande entre os primeiros sintomas e o diagnóstico correto, porque é uma doença que muitas vezes é difícil de diagnosticar. Muitos médicos não estão muito familiarizados com a doença. E os sintomas podem ser muito gerais, né, muito amplos. Então, a detecção precoce do início dos sintomas até lá, em média, demora 10 meses a um ano, a média. Então, o ideal é a gente tentar fazer esse diagnóstico o mais precoce possível para iniciar as orientações e dar início às medidas que podem prevenir complicações. Fisioterapia, uma avaliação fonoaudiológica, avaliação pneumológica. Assim, além, então, dos medicamentos, tem também esse tratamento, acompanhamento com terapias. Isso. O tratamento hoje em dia da esclerose lateral miotrófica, apesar de ser muito limitado em termos medicamentosos, ele é muito amplo na parte não medicamentosa. Então, terapias com terapia ocupacional, adaptações dos meios de locomoção, adaptações para alimentação, adaptações para comunicação quando a fala está afetada, quando a deglutição também está afetada, adaptações à consistência da dieta. Então, fonoterapeuta, terapeuta ocupacional psicólogo faz toda a diferença. Então, esses pacientes, não só o paciente, mas a família inteira sofre junto. Exatamente. Porque a pessoa, como o paciente fica mais debilitado, ali alguém da família, pelo menos quem está mais próximo, o esposo, a esposa, um filho, ou até mesmo um parente um pouco mais distante, ali acaba ficando junto e, querendo ou não, a vida dessa pessoa também vai mudar, né, doutor? Também vai mudar. A vida da família inteira muda, né? É um verdadeiro baque. Quando a gente dá essa notícia, chega esse diagnóstico e a família recebe essa notícia, na maioria das vezes é um baque muito grande. Então, há necessidade de uma certa, um certo manejo para isso, né? Tem que ter um certo jeito para lidar com as possíveis consequências daquele diagnóstico. É por isso que o diagnóstico, ele tem que ser muito bem avaliado, né? Até você chegar ao diagnóstico correto, é necessário uma série de exames, uma série de avaliações neurológicas, porque existem outras doenças que podem simular a esclerose lateral amiotrófica. Mas uma vez que você chega ao diagnóstico correto, é a hora da gente pensar dali para frente, né? Tudo bem, apesar da doença, vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente, para melhorar a qualidade de vida e evitar complicações. Afinal, a doença não é rapidamente progressiva, ela pode ser lentamente progressiva. Como nesse caso de 50 anos que você acabou de comentar. E adaptações e o manejo interdisciplinar com o físico, fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia, isso é fundamental para que o paciente tenha um caminhar mais sereno ao longo da evolução da doença. Tá certo, então. Doutor Felipe Ibiapina, neurologista, falando sobre esclerose lateral amiotrófica. Agora eu consegui falar essa palavra. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui no Bernal. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.